de volta com Acontece Regional 7h55, hoje é o dia da árvore e em São José dos Campos, somente este ano foram plantadas 3.500 mudas. A gente vai lá para São José dos Campos conversar com Brisa Albuquerque, com capa e tudo em Brisa, no clima de chuva mesmo, hein? Bom dia! Bom dia, Lilia! No dia da árvore, as plantas ganharam esse presentão à chuva, depois de várias semanas de tempo muito quente e seco. As plantas, coitadas, estavam sofrendo com esse tempo, né? Mas agora a água veio dar esse alento. E além de embelezar as nossas praças, ruas, casas, as árvores são importantes para o equilíbrio do ecossistema. Quem vai explicar melhor isso para a gente agora é o André Miragaia, ele é secretário de meio ambiente de São José dos Campos. André, explica para a gente qual a importância da árvore para o nosso planeta. Bom dia! Bom dia! Bom, as árvores têm uma importância muito grande, além do serviço do ecossistema da árvore, ela fornece madeira, ela fornece frutos, ela fornece a folha, ela fornece diversos alimentos, quer dizer, uma série de produtos que as árvores fornecem para a gente. Além disso, ela fornece os outros produtos que são equilíbrio do clima, produção de oxigênio, ela retira o gás carbônico da atmosfera, o gás carbônico é um poderoso causador de aquecimento global, onde você tem as árvores, ela retira através da fotossíntese, ela retira o gás carbônico. Então, ela tem uma importância para o conforto climático e para a estabilização da sociedade, da questão da saúde, entendeu? Ela limpa o ar, ela filtra o ar que a gente respira. Então, ela tem uma importância muito grande para a nossa vida. A maior parte da população brasileira vive na área urbana, nas cidades, e é muito importante também ter as árvores dentro das cidades, né? Exatamente, a arborização urbana é essencial, porque assim, você tem asfalto, você tem uma impermeabilização muito grande do solo, as árvores permitem a impermeabilidade do solo, você alimenta o lençol freático, que é aquela água subterrânea, é essa água que dá origem às nascentes, é essa água que dá origem aos rios, e essa água só é possível de acontecer onde você tem arborização, onde você tem áreas florestadas, onde você tem a árvore. Então, a árvore tem um papel importantíssimo na vida, no equilíbrio ecossistêmico do planeta como um todo. Então, desmatar é um grande crime, né? Desmatar é um grande crime, é um crime contra a humanidade. Além de ser um crime previsto por lei, também é um crime contra a humanidade, porque cada vez que você tira uma árvore, todos os serviços que a gente comentou agora, você perde, serviços todos que ela produz, você perde. E nesse sábado começa a primavera, a estação mais florida do ano. O que acontece na natureza durante a primavera? Bom, a primavera é um período em que você tem o solstício da primavera, em que você termina o inverno, você começa a primavera, então os dias começam, a partir de agora, a ficar mais equilibrado, 12 horas dia, 12 horas noite. Esse equilíbrio agora tende a aumentar o período do dia. Durante esse período, a floração, isso é, as flores que abrem durante o período da primavera, que possibilitam com que as plantas se reproduzam. E as plantas fazem a reprodução através da polinização. Então, os insetos, o beija-flor, alguns tipos de aves, são extremamente importantes para esse processo de polinização. Então, é um período de reprodução das árvores também. Muito obrigada pelas explicações. Voltamos ao estúdio, Lilian. Obrigada, Brisa. Maula sobre meio ambiente nesse dia da árvore, né? Bom, o fim de semana está chegando e tem dicas culturais aqui na região. O Rapa fará apresentação nesta sexta-feira no Clube de Campo Luso, em São José dos Campos. Já são quase 20 anos de carreira. O show acontece a partir das 11 da noite. O clube fica na estrada municipal Pedro Moacir de Almeida, quilômetro 5, a antiga Vargem Grande. Tem informações pelo telefone 34318749. Ainda tem ingressos, viu? 34318749. Para quem quer um evento gospel, o cantor Felipe Abreu faz o lançamento de seu CD Benfeitor no domingo às 5 da tarde e também às 7 horas da noite. Aqui em Itabaté será na Avenida José Olegário de Barros, 1300 Vila das Graças. A entrada é franca. São 7h59, Acontece Regional fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, 7h30 da manhã. Vale lembrar que a sua participação continua pela internet, através do nosso site, Twitter ou Facebook, ou ainda via Torpedo. Um bom dia para você! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti